A maioria dos jogos para consoles das gerações 8 e 16-bits eram produzidos no Japão. Até aí nenhuma novidade, mas a cultura japonesa, assim como seus gostos, são bastante diferentes dos países ocidentais. Os japoneses têm como costume deixar seus personagens mais bonitos e carismáticos e isso agrada tanto crianças quanto adultos deste país. Só que principalmente nos Estados Unidos, eles enxergam isso como sendo coisas infantis e nem as crianças gostam disso. Naquela época ainda não tinha Youtube e trocentos sites de videogames para as pessoas poderem avaliar os jogos antes de comprar, uma boa capa era essencial para que um título vendesse bem. O resultado da combinação desses dois fatores é uma grande coleção de capas de jogos bem diferentes. Para exemplificar bem isso, vou abrir a lista falando do Juju Densetsu, que na América chegou como Toki Going Ape's Peach. A capa japonesa mostra três macaquinhos gente fina numa arte estilo mangá. A versão americana, por sua vez, bota o Juju todo malvadão, mas com uma banana na mão, cercada por criaturas ferozes e assustadoras. Acontece que nem os bichinhos nem o clima do jogo são sinistros assim, e pra piorar eles deixaram o Juju cuspindo bolinhas em cima de uma tagaruga. É bem isso que acontece no jogo, mas do jeito que colocaram aí na capa ficou bem jacu. Mas pra falar a verdade a capa japonesa também é jacu. Aí aparecem três macacos, sendo que no jogo fica bem claro que era só um macaco. E além disso, desenharam os bichos com rosto de gente, e eles ficaram parecendo mais um bando de pivetinhos de cabelo cortado na máquina zero. É, esse é o caso em que ambas as capas não ficaram boas. E tem outro caso bem notável desses, que é a da capa do Strider, aquele jogaço de ação também no Mega Drive. Na capa japonesa colocaram Strider Hiryu como ele é no jogo mesmo, cabelos espetados, roupa de ninja, espada laser cercado de robôs esquisitos, só que a arte não ficou lá muito boa. E conseguiram piorar ela com a capa ocidental, trocaram ninja esguio por esse cara aí, com cocolã, topetinho e cara de ator de filme pornô, e até a espada do cara é zoada. Acho que eles queriam deixar a arte com um pouco mais de testosterona, mas ficou parecendo capa de vídeo aulas de ginástica. Eu lembro que sempre ouvia falar muito bem do Strider, mas toda vez que chegava na locadora e via aquela capa não conseguia imaginar que o jogo era bom. E eles estragam com capas que estão dentro dos padrões também. Veja aí a do Golden Axe, nada errado com a capa japonesa, certo? E eles mudaram assim mesmo, a arte americana ficou bem mais fraquinha, e ainda colocaram um machadão nas mãos do Bárbaro, que usa uma espada no jogo, e um machadinho Michuruka na mão do anão, que usa aquela arma. Mas eu realmente não quero ser injusto aqui, de vez em quando eles acertam nessas mudanças. A capa do Kid Camaleão ficou bem melhor que a original. E tiveram aquelas que ficaram diferentes, mas boas também. E vou citar aí as capas dos jogos do Sonic do Mega Drive. No ocidente todas elas eram bem diferentes umas das outras, mas ficaram bem bacanas. No Japão elas tinham um padrão de arte que misturava formas coloridas e estilizadas com as figuras do jogo. Isso fazia com que as capas dos jogos do Sonic fossem reconhecidas de longe. Encerrando as capas dos jogos dos consoles da SEGA, vou falar da série Streets of Rage, que teve três jogos para o Mega Drive, todas com artes bem diferentes. No primeiro jogo, que se chama Barrick Knuckle no Japão, a capa mostra os três personagens jogáveis, alguns inimigos e quadros de ação. Os homens estão estupidamente musculosos, mas a arte da Blaze tá bem mangá. Notem aí uma certa semelhança entre o Axel com o ator Dolph Lundgren, que fazia sucesso na época com filmes de ação como Rock 4, Justiceiro e aquele filme tosco do He-Man. A versão ocidental ficou bacana, mas bem diferente do jogo. Aqui temos um monte de bandidos segurando fuzis e metralhadoras, prédios pegando fogo e o Jason levando uma voadora nos olhos, e ele nem tá no jogo. Também trocaram o He-Man pelo Johnny do Karate Kid. A Blaze tá com um colã branco que não tem nada a ver com a roupa de piriguete punk que ela usa no jogo, e o Adam é... cadê o Adam? É, ele não tá aí não, a não ser que seja esse carinha com dor de cabeça aí no fundo. Por que será que ele não aparece na capa do jogo? Ah, não vou ficar especulando sobre isso pra não causar polêmico. Na sequência desse jogo, trocaram o ator que interpretava o Axel por esse aí. Com quem que ele tá aparecendo? É... Jean-Claude Van Damme, que era o maior astro de filmes de luta da época, e ainda não tinha apagado aquele mico no programa do Bubu. Apesar da pose esquisita da Blaze, essa capa ficou boa, bem diferente da americana. Véi, o que fizeram com esse povo? Olha o naipe do Axel! Pior que esse é o melhor jogo da série, nem sei como conseguiram vender tanto um jogo com uma capa feia dessas. E conseguiram piorar a coisa com Streets of Rage 3, botaram o canguru que era personagem secreto e não colocaram o skate. O Zan tá parecendo que tá na privada com prisão de ventre. E o Axel aí? Que cara é essa? Que desproporção é essa? O maluco exagerou tanto na bomba que ficou todo errado e com mais peito que a Blaze. E dessa vez nem a versão japonesa conseguiu salvar. Essa mania dos americanos encher o pessoal de músculos, veias e anabolizantes já estragaram mais coisas do que eu consigo contar. Mas abacalhar com as artes dos jogos da SNK é sacanagem. Essa produtora, além de ser espetacular, sempre fez capas de encher os olhos. Veja aí a capa do jogo de estreia do Fatal Fury. Só de ver ela já dá vontade de jogar. Na versão do Neo Geo do Ocidente, elas colocaram o Andy parecendo o Patrick Trace, cheio de bomba, socando a fuça do Terry. Ficou até legalzinho. Mas na versão do Super Nintendo... Por que eles estão tão deformados? Por que a mão do Andy tá tão maior do que a cabeça? Por que o Terry tá tão triste? Pelo menos o Fatal Fury 2 teve uma capa melhorzinha no Super Nintendo. Melhorzinha só né? E é interessante que na versão do Neo Geo, a capa americana ficou mais legal que a japonesa. Mas eu acho que o melhor exemplo de explotização ocidental com capas de jogos japonesas são as dos primeiros jogos do Mega Man que saíram pro Nintendo 8-bits. As capas japonesas sempre mostravam desenho em estilo mangá, representando muito bem os personagens dos jogos. Na Europa, o primeiro jogo chegou com isso aí. Um maluco com cara de mulher e vestindo uma roupa, sendo que o Mega Man usa armadura, pô. E a versão americana... Puts, não dá nem pra comentar. O segundo jogo também traz o rumozinho mais adulto do que deveria na Europa. E na América, colocaram um carinho escroto com o pé torcido e atirando com uma arma e o Mega Man atira pelo próprio braço. Na verdade, na primeira capa ele também estava com uma pistola na mão, mas, ah, não dá nem pra olhar pra isso. A partir daí eles começaram a desenhar o Mega Man mais parecido com o que a gente via no jogo. As capas americanas e europeias eram bem parecidas, só mudavam o estilo da arte. Mas eram sempre bem diferentes das japonesas. Em 2008 e 2010, a Capcom lançou dan-jogos-novos da franquia clássica do Mega Man para os consoles modernos, mas usando gráficos e jogabilidade de Nintendinho. E pra mostrar que eles não estavam brincando com esse lance de retrô, eles explotizaram as capas desses jogos também. É, não dá pra dizer que esses caras não têm senso de humor. Hoje em dia os marqueteiros já se tocaram que tem um monte de marmanjo que adora esses bichinhos fofinhos que vêm do Japão. E se falar que isso é coisa de criança, é capaz de levar uma porrada. Mesmo assim, muitos jogos têm capas diferentes de acordo com a região que é lançada. Vejam aí por exemplo o Heavy Rain, um jogo de mistério point and click que foi bastante falado há alguns anos atrás. O jogo é europeu, e nesse território teve sua melhor capa, que conseguiu captar perfeitamente o espírito do jogo, que falava de um serial killer que usava origamis como assinatura dos seus crimes. No Japão não ficou ruim, colocaram o Eitan se afogando com a água da chuva. Quem já jogou sabe que não tem muito a ver, mas até que dá pra perdoar essa. Na versão americana, como era de se esperar, tiraram toda a poesia que usaram nas outras regiões. Fizeram uma montagem com os personagens do jogo e ainda colocaram a Maidson como principal. Sabe como é que é, né? Peitos vendem mais que barba. E pra finalizar, o caso mais gritante que eu ouvi nos últimos anos, que é a capa do Uncharted 2, jogo de tiro em terceira pessoa, também para o Playstation 3. Tanto na América quanto na Europa, eles usaram essa imagem aí, que coloca o Eitan numa situação de perigo que tem no jogo mesmo. Mas cara, olha a capa japonesa. Eles fizeram ela como cartazes dos antigos filmes de aventura, como Indiana Jones e a Joia do Nino. Ficou ótima e tudo a ver com o jogo, eu não entendo porque não usaram essa capa nas outras regiões e colocaram aquela capa aleatória lá. Como eu disse no começo, muitas vezes essas mudanças são por causa de diferenças culturais e também estratégias de marketing, mas em alguma delas parece que o que reina é a falta de noção das produtoras. E é isso aí, tem mais um monte de capas de jogos que são bem diferentes de uma região para outra que eu gostaria de comentar aqui, e é bem possível que eu faça mais um vídeo como esse mais pra frente. E se você conhece algum exemplo bacana desses, deixe aí nos comentários. Quem sabe ele não aparece no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri